A nossa cima, cintura solta, da minha dança Cintura solta, da minha dança Vai, né? Volta, tá bom dançando aqui, gente Vai, né? Vamo, tá dançando direção Você quer uma solta assim? Bora, bora A cadeira solta, se há um dia solta, vai Se lascou, vai, minha turma Eu sei que você tem uma solta, pra mim, você vai É, oi, 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 oi Vai, tá dançando direção Vai, tá dançando direção Vai, tá dançando direção Tá dançando direção Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Lindo, vai, cuida a mão, não sei Mamãe a sopa, te daré a volta Não sei a mala coisa! Já sei a mala coisa! Já sei a mala coisa! Vai lá, né? Vai lá! Vai lá! Vai lá, vai lá! Só vai pra cá! Não, vai lá! Não, vai lá! Vai lá, né? Vai lá, né? Vai lá, né? Vai lá, né? Cintura sola! A meia bota! Fantástico! Puto! Pura da cabeça! Vai com a mente que sai das telefones. É a mente que ela pensa. Que vai se ferir? Vem, 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 vem! Oi, 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 oi! É pra quebrar, com o hora pra pesquisar Não, 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 não. Não, 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 não.